E aí galera, Tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje mais uma vez, o vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá top, rapaz, tá top demais porque eu vou fazer uma parada aqui que eu vou adicionar tributo nele, vamos tentar deixar full aí, eu quero ver se você vai gostar, tá? Bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e outra parada aí, ó galera, já tô com 4.445 pérolas, tô jogando insanamente, tá rapaziada? Pra conseguir, tô fazendo o macete lá das pérolas grátis sem jogar quando eu não posso, tá? Então é frenético, você tem que tá frenético, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui galera, eu quero adicionar esse atributo aqui, ó, que é velocidade, mordida e turbo, vamos adicionar aqui, ó, beleza, show de bola, vamos ver aqui, ó, mordidinha aqui, opa, vambora aqui, ah moleque, vamos ver hein galera, vamos ver se vai gastar no soro tudo galera, ó, beleza, show de bola, opa, tá meio lento aqui, hein galera, tá meio bugadinho aqui a parada aqui, ó, tá vendo aí, ó, tá meio bugado, vamos lá, velocidade, mordida aqui, ó, turbo, beleza, Show de bola, ó, show de bola, ih, já tá começando a ficar cabuloso aqui hein galera, ó, 90, é, molecada, será que vai ajudar alguma coisa a gente conseguir lá de parada lá? Vamos ver galera, vamos ver aqui hein, beleza, 48 aqui, opa, vamos lá, 60 aí, caraca rapaz, eu já tava com 2 milhões ali hein galera, tava com 2 milhões ali ó, beleza, 75 agora, 60 aí, Vamos deixar ele full galera, uh, 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 aí sim moleque, mordida 99 cara, olha o turbo aí, 90, é, 89 aí hein galera, 89 aí, vamos tirar um printzinho aqui, pra ficar maneiro, beleza, show de bola, vamos adicionar aqui uns atributozinho aqui nele aqui galera, vamos ver aqui ó galera, bônus de ponto não, comer água viva galera, vamos botar comer água viva, deixa eu ver aqui cara, vamos ver de Vida aqui na parada aqui Beleza Ih, opa, tô zerado aqui de vida Tô zerado, rapaz Ah, não dá pra botar vida nele, cara Acho que não dá, hein Bônus de crescimento, mascote, beleza Show de bola Vamos botar aqui uma paradinha aqui, galera Bônus de ouro, vamos botar isso aqui Pontuação Vamos botar pontuação Nem pontuação dá pra botar Ah, equipar, galera, equipar E vamos aqui, ó Equipar mega febre aqui, galera Vamos equipar essas paradas aqui, vamos ver aqui, galera Ah, não dá, galera, não dá Vamos lá rapidão aqui, galera Ó, imã de febre aqui, ó Depois eu pego essa parada aqui Ai, complicou, era pra pegar agora, mas Tô gravando, galera, tô gravando Então vambora, galera Vambora Opa, já tô mandando a mega febre Quando cai aqui, já cai na mega, tá, galera Quando cai aqui, já cai na mega febre aqui Beleza, vambora, galera, vambora Eu quero fazer o seguinte, cara Eu quero limpar aquelas áreas lá Entendeu? Primeiro, pra gente poder ficar na meiuca ali de boa Beleza, show de bola Vambora, tuba Sobe aí, galera Sobe aí Isso aí, moleque Isso aí, ó O problema, cara Que chega uma hora que a vida dele fica pequenininha, cara E eu não tô usando turbo não, tá, galera? Quero ver se a gente consegue aqui as pérolas Pra gente ter uma ideia aqui na parada aqui, hein? Pérola, pérola, né, galera? Pérola, pérola Beleza, show de bola Turbão, aí, caraca Rapaziada Que ele não desce? Que que ele tá subindo, galera? Olha isso Que isso, desce? É por causa da baixa gravidade, né, galera? Aí ele vai longeão, né, galera? Vai longeão Olha isso Que doideira, moleque Que doideira, parceiro Que isso? Não peguei tubarão nenhum, é isso mesmo? Não peguei tubarão nenhum aqui? Que isso, rapaziada Vambora Letra R aqui Vamos pegar essa letra aqui Vai que essa letra aqui ajuda a gente, tá, galera? Ajuda a gente aqui Nas paradas aqui de boa aqui, beleza? Vambora, molecada Vambora, rapaz Ah, moleque Aí sim, ó Dá pra usar o turbo ainda, galera Dá pra usar o turbo dele ainda De boa, suave na nave Beleza Vambora, pega tudo aí, ó Pega a rebombinha todinha aí Ó, zumbi ficamos um puto aqui, ó Já explodimos aqui, ó Ó, 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 ó Febrinha, galera Febrinha Olha a vida, galera A vida Ah, tá vendo? Menos 50% aqui, cara Será que isso daqui voltou ao normal? Dá pra voltar ao normal, né, galera? Dá pra voltar ao normal aqui A vida aqui, ó Beleza Show Explodir geral aqui, ó Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Rapaziada Come todo mundo aí, tuba Come todo mundo aí Eu botei pra comer as águas-vivas? Acho que eu botei, hein, galera Acho que eu botei pra comer as águas-vivas aqui, hein Beleza Show de bola Vambora Finalzão aqui Não, 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 não Cara, essa parada de baixa gravidade aqui Quebra cima, mano Tu quer fazer ela aqui? Tu quer fazer ela aqui, ó Rapaz Que doideira, hein? Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Geminha aqui pra gente Aqui, ó Boa 40 gemas já, hein, galera 40 gemas Beleza Eu quero ver se eu consigo completar aquelas paradas lá, galera Quero ver, hein Opa Vamos ver, galera Vamos ver Turbão aqui boladão Mega febre, galera Mega febre Pra gente sobreviver legal aqui Eu não vi gema, galera Eu não vi gema aqui, hein, rapaziada Eu não vi Beleza Vambora aqui, ó 4 Ô, tuba Sabe o que acontece, rapaziada? Vou falar uma parada pra vocês Eu tô perdido aqui nos controles Que às vezes A parada você tem que ficar de cabeça pra baixo Mudar as posições Aí acaba você ficando zoado aqui na parada aqui, galera Acaba você ficando zoado aqui na parada aqui Opa Show Bombinha aqui na frente aqui, ó Já tô com o meu remascote aqui, ó Isso aí, ó E dá pra pegar aqui as paradas, né, galera, ó Nossa vida já tá indo pro Beleléu Boa Rapaz Trevinho tá amassando, malandro Aí Trevinho tá amassando aí, beleza Tomo no ouro, hein, galera Tomo no ouro Vai mudar aqui a parada aqui de novo aqui, ó Boa, garoto Boa Tomo com a vida aqui Na moral Pegamos aqui uma paradinha aqui Show de bola Vamos aqui na miúda Isso Febrinha de ouro aqui, ó Boa Quebra tudo, tuba Quebra tudo aí Iiii 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 É, moleque Diminuiu a vida dele aí Tá maneiro Diminuiu a vida Mas manteve o tubo, galera Manteve o tubo aqui, ó Tá vendo O tubo não tira vida Mas vamos lá, galera Vamos lá Sobe aí, tuba Sobe aí Pelo amor de Deus Pega geral, tuba Pega geral Tá morrendo Isso aí Iiii Iiii Opa, que isso Tu viu isso Tu viu isso, galera Caraca, ele ficou rápido, mano Ficou rápido, mano Ficou rápido aqui, ó Iiii Que isso Ó Rapaz Já tem um submarino aqui É isso mesmo Vamos descer aqui Pegar todo mundo aqui, galera Pegar todo mundo aqui Boa Isso, garoto Pega geral, tuba Pega geral Vambora Vambora Mete o pé aqui, tuba Mete o pé Iiii Moleque Febrinha de ouro aqui Caraca, que isso, galera Quem tá rápido assim, moleque Quem tá rápido assim Peguei geral aqui, hein, galera Peguei geral aqui Boa Isso aí, ó, galera Ó, o ouro Já tomou bem aqui na fita, hein, galera Caraca, ele ficou sinistro, mano Depois que eu deixei ele Fulzaço Boladão Beleza Show Come aí, tuba Explode geral Explode geral aí, ó Explode geral Pedrinha de ouro aí Caraca, eu preciso pegar Ih, agora a gente não pode usar turbo não, hein, galera Não pode usar turbo aqui não, hein Beleza Show Opa, opa Eu preciso de tubarões, hein, galera Eu preciso de tubarões aqui Pra poder ajudar a gente, galera Caraca, rapaziada Que doideira é essa Ele ficou muito rápido, malandro Ele ficou muito rápido Tá louco Vambora Vambora, tuba Vambora Ih, rapaziada Pegando geral, moleque Pega, tuba Pega Cadê? Tinha que ter zumbi aqui, hein, galera Tinha que ter zumbi aqui, ó Opa, opa Pedrinha Isso aí, garoto Isso aí, ó Caraca, malandro Que isso, parceiro O bicho tá o cão chupando manga, parceiro Caraca, olha isso Que isso, moleque Deixei ele como? Nervosão Aí Fizeram Fizeram paradinha com ele aqui, galera Fizeram paradinha com ele aqui, ó Tá mandando devorar tudo, galera Tá mandando devorar tudo aqui Opa Ó, mudou o controle, galera Mudou o controle Beleza Show de bola Pega aí, ó Opa Geminha Dei mole, galera Dei mole Beleza Show Show de bola Vambora, tuba Vambora Pega tudo aí Que tem na frente aí, garoto Desce aqui, ó Isso, moleque Vai, tuba Pega aí, ó Febrinha de ouro Febrinha de ouro, tuba Febrinha de ouro Uh, moleque Pegou uma bagulhinha aqui Boa Febrinha de ouro aqui, ó Rapaziada Esse controle aqui é horrível, cara Esse controle aqui é horrível Beleza Ele tá muito rápido, cara Ele tá muito rápido Beleza Show de bola Cadê, galera Cadê ele? Ih Bugou, galera Bugou aqui Mas vamos ver se a vida Tá indo Minha vida Tá manteve Minha vida E o tempo tá indo, galera Uh, 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 uh Rapaziada É um bug Achamos um bug aí Vamos ver, cara Vamos ver se vai funcionar Essa parada aqui, cara Vamos ver se realmente Vai funcionar Que isso, cara Ó, mutação chegando A parada aqui Tá funcionando, galera Olha isso Ficou de cabeça pra baixo aqui Que isso Bônus de sobrevivência Rapaziada Achamos um bug, galera Achamos um bug Tu viu Ele fica Ele fica com a Eu fui inverso, né Inverso lá pro navio lá E deu esse bug Tinha dado uma vez comigo Mas eu achei que era do jogo Um bugzinho que deu Vamos ver se vai funcionar, galera Vamos ver se vai funcionar Olha aí Sobreviveu Caraca, galera Achei um bug Vamos ver se funciona, galera Vamos ver se funciona na próxima Então, rapaziada Eu espero ter gostado do vídeo aí Valeu Brota aquele like Tamo junto Abração Fui 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 Obrigado.